Fala rapaziada, beleza? Tudo certo com vocês? Quem fala com vocês é o Robin e estamos de volta aqui sim no Hitman 2. Galera, é o seguinte, agora eu quero fazer um dos desafios que é esse daqui, deixa eu mostrar pra vocês. Eu não sei como fazer, tá? Tentando. Esse daqui, ó. Onde que é a praia? Não faço ideia. Eita, deu soluço aqui, vamos saber agora. Obra. Aceitar o lixão, tudo tem que ser por aqui, né? Só pode ser por aqui, tá? Esse é aquele bagulho ali, né? Ó, tem que ser um bagulho aqui. Vou pegar os peixes aqui. Vamos lá. 47, a street gang known as the crows are on high alert. They seem to be on the lookout for potential assassins and will be suspicious of anyone they don't recognize. I suggest you are mindful around them in the slums. 47, our intel suggests the maelstrom is hiding somewhere in the city slums. Tá, eu preciso saber onde é que tem o bagulho. Aquela casa mata pra subir. É ali, ó. Tá. Então eu preciso subir aqui. Como é que eu vou lá em cima? Não faço ideia. É ali que eu tô se me agazoa, mano. Tá, ele falou de uma fumaça ali. Que fumaça aqui, hein? Que fumaça que é essa? Deixa eu ver com esse caráter aqui. Essa também. Deixa eu acertar alguém daqui, né? Vou acertar alguém daqui, né? Vou abrir o rifle. Ah, é... Ah, eu preciso ir pra você. Vai! Cadê minha mala? Ah, eu preciso abrir aqui primeiro. Cadê a bendita da mala? Tá, eu preciso abrir aqui primeiro. Vai meu filho! Boa garoto, vamos matar um de qualquer um deles Nossa, vai ser foda aqui Vamos ver, que não sai daqui rapidinho Porque se eu errar, provavelmente eu vou errar Esse primeiro tiro Droga 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 Tá bom Não foi né Vamos lá, vamos lá. Eu errei! Eu vou tentar mais uma vez, calma aí. Eu vou tentar mais uma vez. Eu vou tentar mais uma vez. Eu vou tentar mais uma vez. Mais um desafio concluído, rapaziada. Foi, foi, Rui. Foi. Foi, Rude. Foi. Mas, eu completei o desafio. É safe, é isso que importa, certo? Como é que eu aceitarei a mina daqui, velho? Não é possível. Você vai fazer ela, de repente, se encontrar com o cara ali. Eu vou ver o bagulho de fumaça, que deve estar ali na frente. O cara tá voando pra lá, ó. Tem alguma coisa de fumaça ali? Tem alguma coisa de fumaça ali, galera? Não tô, mas eu vou dar uma olhada. Então, eu vou dar uma olhadinha aí, rapazinho, pra ver o que é bagulho de fumaça. Eu vou dar uma olhada aqui, cara. Eu vou dar uma olhada aqui. Dammit! Eu vou dar uma olhada aqui. Eu vou dar uma olhada aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau, certo. Então tem alguma coisa com a fumaça na fornalha. A gente não sabe ainda o que que é. O cara falou alguma coisa com a fornalha. Que é o bagulho que a gente tava aqui agora. Não? Caraca, velho. Problema nenhum, velho. O problema é que você tá na frente de onde eu quero passar. Oh. 47? Esse cara lá. Ele se lembra o Maelstrom. Procurem a perto dele para um ID visual. 47? Esse nariz, esses olhos. Esse só pode ser o Wazir Kale. O Maelstrom. Identificação confirmada. Eu ouvi de um guarda do Gungan que o homem está sendo colocado no top da torre. Qualquer ideia de quem ele está trabalhando? Não é claro, senhor. O Shia Maelstrom que me mandou. Ou talvez alguém trabalhando para o Shia. Isso pode até ser um outro lado. O guarda não identificou o homem. Obrigado pela informação. O cara falou do cachemiro, né? Achar para todos. Fazendo como informante para os criados que servem chá. Hum, lá lá. Então possivelmente eu posso achar um cara que tem bagulho de chá. E ficar aqui. Em alguma dessas cabaninhas aqui, né? Beleza. Eu preciso achar o bagulho da fornalha. Aquela fornalha lá não é. Não sei se não tem nada mais para cá. Vou botar a fornalha aqui, ó. Vou botar uma especializada nessa fornalha aqui. Vou botar isso aqui. É isso aqui. Já tem uns bagulho diferentes, né? Vamos botar uma coisa naquela fornalha aqui. Eu suponho gosto de jogar com o Fender. Isso me lembra da cor da minha ex. Eu já gostei de jogar uma boa carinha. O Ricky só achou uma friazinha. E sua mãe saiu de mim. O Dever, mas... Eu não pensei sobre isso como o final da fornalha. Ok, ok. Relaxa, pai. Não fique muito tempo. Tá vendo? Tem dois bagulho ali. Deve dar para jogar alguma coisa aqui. Eu não sei o quê. Acho que tem algum bagulho que a gente pode jogar ali no... É isso aqui? Nossa, ele ia explodir os caras ali, né? Tá, mas provavelmente eu posso jogar alguma coisa... Ali. Não? Que faria o bagulho ali e explodir. Sei lá. Não. A primeira coisa é que ali é uma cor diferente, né? Eu quero pegar um bagulho ali. Tá. Vai ter um bagulho aqui. O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? Às vezes o que é mesmo, o que é o chico do barco? Eu digo, eu entendo que eles preocupam sobre os caras. Mas eu entendo que minha mãe te manda o nome, que eu estou desligando o workshop de metal para ser uma teira. Eu digo, eu nunca me disse nada sobre isso. Você acredita nessa mulher? Eu entendo que eu tinha falado com ela. Eu precisava achar o jeito de pegar esses caras aqui, eu preciso fazer alguma coisa nesse barato aqui Eu provavelmente vou precisar fazer alguma coisa aqui Porque falou que precisava mudar alguma coisa sobre a fumaça aqui Vocês perceberam alguma das conversas aí que a gente pegou, não aqui Mas anteriores, falou alguma coisa sobre... Alguma coisa sobre uma fumaça aqui, beleza Então é isso aí rapaziada, vou finalizar por aqui o vídeo Eu espero que vocês tenham curtido Se você curtiu o vídeo, não se esqueça Vou jogar essa nota em vídeo retinando aquele bagulho E se inscreve no nosso canal pra mais conteúdo, beleza? Então rapaziada, eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido o vídeo Valeu gente, um beijo Eu fui, tchau